Olá pessoal, eu sou a Chef Susan Marta e a receita de hoje é vegetariana. Hoje eu vou fazer para vocês uma deliciosa mini tortinha de batata doce com aveia sem glúten. Ela é uma ótima opção de lanche e ela é uma ótima opção também para congelar, então é bom fazer um monte delas e colocar no freezer para comer quando tiver vontade. O recheio dela é com brócolis, couve-flor e queijo gouda. Vamos para a receita? A primeira coisa que você vai fazer é cozinhar a batata doce. Eu costumo cozinhar no micro-ondas entre dois pratos. Depois é só amassar com um garfo até que forme uma pasta mais ou menos homogênea. Não precisa ficar numa consistência muito lisa. Podem sobrar alguns grumos maiores porque depois eles desaparecem. Em uma bacia adicione um ovo, de preferência a caipira, porque assim a gema é bem amarelinha e o sabor é muito mais gostoso. Acrescente a batata doce previamente esmagada. A batata doce é rica em fibras e tem baixo índice glicêmico. Isso faz com que você se sinta saciado por muito mais tempo. Depois adicione meia xícara de aveia em flocos. A aveia também é rica em fibras e ajuda a regular o intestino. Mexa tudo bem com um garfo para incorporar os ingredientes. Não se preocupe agora com a textura, porque quando você adicionar a farinha vai ficar tudo homogêneo. Tempere com sal e pimenta e depois adicione uma xícara de farinha de arroz. Como a sua batata doce pode estar mais aguada ou não, adicione a farinha de arroz até que a massa desgrude das mãos. Você vai adicionar mais ou menos meia xícara de farinha de arroz extra até chegar no ponto. Você pode começar mexendo com um garfo e depois terminar mexendo com as mãos. Quando a sua massa estiver no ponto certo, finalize com meia colher de chá de goma xantana e misture para incorporá-la na massa. A goma xantana é um estabilizante e espessante que dá liga aos ingredientes, fazendo assim o papel do glúten. A massa fica nesta consistência. Unte uma forma de cupcake com óleo vegetal e faça uma bolinha com a massa, apertando com os dedos até formar um círculo um pouco maior que a cavidade da forma. Tente deixar com mais ou menos 1 cm de espessura. Depois é só colocar na forma e pressionar até formar uma base uniforme. Esta base formará uma casquinha de massa onde será colocado o recheio. Repita o processo até utilizar toda a massa. Tenha paciência e vá pressionando com os dedos e ajustando a espessura para que toda a massa asse por igual no forno. Para finalizar, faça o acabamento das bordas utilizando um garfo e pressionando levemente a massa. Depois que todas as suas bases estiverem prontas, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Enquanto a sua massa está no forno, é só fazer o recheio. Para o recheio, você vai utilizar um ovo, temperar com um pouco de sal e pimenta e depois adicionar uma xícara de couve-flor, uma xícara de brócolis e meia xícara de queijo golda ou qualquer queijo que derreta bem da sua preferência. Para garantir que o recheio não fique aguado, dissolva 3 colheres de chá de amido de milho e um pouco de água e depois adicione ao recheio. Depois é só processar tudo muito bem e um multiprocessador até que os ingredientes se incorporem. Retire do forno a base da sua tortinha e como vocês podem ver, ela recém começou a dourar e ainda está bem branquinha. Coloque o recheio processado até encher bem cada cavidade. É importante você pré-assar a massa antes de colocar o recheio, porque assim a massa fica impermeabilizada e o resultado final será uma casquinha crocante. Depois é só voltar ao forno pré-aquecido por mais ou menos meia hora ou até que a sua tortinha fique assim bem doladinha e super apetitosa. Essa mini tortinha é perfeita para comer de janta acompanhada de uma saladinha verde. Ela também é super prática para levar de lanche para o trabalho e assim você foge dos alimentos processados. Espero que você tenha gostado desta receita. Se você por um acaso for intolerante à lactose, é só substituir o queijo golda por um queijo sem lactose. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima! Esta receita ficou muito gostosa e eu tenho certeza que você vai gostar muito quando fizer ela em casa. E se você fizer esta receita em casa, não esqueça de bater uma foto e postar no Instagram usando a hashtag AmorPelaComida. Assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau!